O ferroviário fica, ó. Você vê lá que o Floresta vem pro jogo e olha como tem espaços, ó. Ó como se manda mais uma vez. Paulo Vitor, Carius, tirou o Léo, tá pintando mais um! Gol! Tá um pênalti marcado. Polêmica maior não há daqui a pouco, a gente até comenta sobre o lance. Edson Carius, sete gols no campeonato cearense. Ele e o Gleivison, toda a responsabilidade no artilheiro. Carius bateu! Gol! Outro gols, Edson Carius. Pode chegar o quinto. Partiu pra bola. Carius bateu! Gol! Gol! Fica só um na barreira, essa bola vem fechada. É o Zé Carlos. Levantou na segunda trave e olha o toque! Gol! Vai arrancando o Zé Carlos. Faz o lançamento, bolão na frente, será que é o primeiro? Gol! 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 As categorias básicas, é o equipe forte do Ceará, que vem perdendo por um a zero para o time do Uniclino. Gerson pega a bola na grande área, tem espaço, limpou, cruzamento, passou, o desvio Carius bateu, bateu para o gol! Gol! A pipoca sobe para três pontos, no momento ele tem dois, né? Olha o Netinho, pela direita. Se pegar é perigo, cruzou para o Edson Carius, a bola vem entrando e o gol! Gol! Elvis fecha na marcação, mas a bola é do Uniclinic. Bola pela direita. Vem chegando, chegando perigoso o Netinho. Cruzou na grande área, Edson Carius bateu para o gol e fez! Gol! Esse é o Amaral, partiu o cruzamento para a área, subiu Edson Carius, e cabeça! Gol! Tocu o Netinho, devolução com o Amaral, sempre perigoso, cruzamento, bateu para o gol Edson Carius! Gol! Cabeça, mas o Itaitinga realmente estava em posição de impedimento. Aí está o Ayrton Júnior, para repor a bola de circulação pelo time do Uniclinic. Bola na grande área, a palha da zaga do Tiradentes, de cabeça, Edson Carius para o gol! Gol! Carius empatou com esse golaço. Era até para valer por dois, né? O Floresta aproveitou falha da defesa do Iguatú e Edson Carius deixou tudo igual. O Floresta aproveitou o golfe do Iguatú e Edson Carius para 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 o golfe.